Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem! Hoje a receita aqui no Bateu Tá Pronto vai ser de vininha, doguinho, também conhecido como enroladinha de salsicha. Como que você conhece aí na tua região? Aproveita e já comenta aqui. E vamos começar. Eu vou colocar em uma panela a salsicha e água suficiente para cobrir. E vou deixar aqui no fogo até começar a abrir fervura. É só para tirar esse corante que ela tem. Em um bowl eu vou colocar 20 gramas de fermento biológico fresco. Depois acrescento 120 ml de água morda. 1 colher de sobremesa de açúcar e 80 ml de óleo. Vou misturar. Depois acrescento um ovo batido. Meia colher de sobremesa de sal e farinha. A farinha eu vou usar aqui em torno de 400 gramas. E vou colocando aos poucos, amassando até dar o ponto. Vou solvando e vendo aqui até o momento que fica suficiente para enrolar. Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo correto, tá? Então, agora que a massa está pronta, eu vou cortar em pedacinhos e reservar. Depois vou polvilhar na bancada a farinha de trigo para abrirmos os enroladinhos. Mas antes, se você já está gostando dessa receita, deixe aquele like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal. E vamos continuar? Então, agora eu vou abrir a massa, os rodinhos, e vou colocar uma salsicha e vou enrolar. Corto ao meio e coloco em uma forma untada e enfarinhada. E assim eu vou fazendo um a um, até terminar. Depois que terminar, eu vou pincelar com uma gema de ovo. Pincelar os dovinhos. Os enroladinhos de salsicha. E vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por mais ou menos 30 minutos, ou até do horário. Passado o tempo, já estão assim, ó. Lindos, maravilhosos. Vou cortar um para ver como ficou. A massa ficou macia e delicioso. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!